Oi meninas, estou aqui no centro, quero mostrar para vocês, aqui é a prefeitura da minha cidade, aqui tem um monte de árvores, são várias casinhas da prefeitura, várias administração cheio de árvores, aqui é onde fica a prefeitura, essa árvore aqui é a mais antiga, bem grande, ela tem uma plaquinha de identificação aqui, o nome dela, deixa eu procurar aqui, aqui ó, essa é a figueira América do Si, essa é ali, ela é enorme, já tem até em fit natal ainda que me tiraram, aqui é assim, ali é a saída, aqui é o museu do tubarão, vou mostrar um pouquinho para vocês, as coisas que teve aqui, as coisas aqui, conta a história do tubarão, aqui é o Belizum Blick, pintor das obras, dos quadros que tem aqui, isso aqui é uma obra dele, aqui é o material do Belizum Blick, as pinturas dele, a história dele, a história aqui é a história dele, que ele fez, para quem não conhece o tubarão, a cidade azul, aqui o Belizum Blick com o espiritual, a mim de Florianópolis, gosto de mostrar essas coisas, aqui tem cartazes na parede, aqui, esse museu está de reforma, não sei se terminou, aqui a história de tubarão, memórias de tubarão, teve uma enchente de 74 aqui, então é contado tudo aqui, histórias, ó, antigamente, bem bacana mesmo, a história da nossa cidade, aqui é a pracinha, depois vou mostrar ali uma pracinha bacana que o prefeito se arrumou, ó, aqui ó, Belizum Blick e as suas histórias, o acervo de Amade Vittorite, tô mostrando para vocês conhecerem quem não conhece tubarão, tá gente, ele tem umas histórias, agora eu vou subir ali a rampa, para mostrar os quadros bacanas do Vili, aqui, olha aqui, ó, isso aqui é o autor, Belizum Blick, o quadro dele, principal da entrada, ó, aqui sobe lá para cima, ó, tem a rampa, aí assim até lá em cima, várias coisas, o museu aí, ele vai ainda, é um caracol, vai subindo, ó, vou mostrar um pouquinho desses quadros, as obras de artes dele, várias obras de arte, ele conta a história de Santa Catarina, nos quadros, que é um artista muito famoso da região, muito bacana isso, olha, que quadro bonito, aqui vai subindo até lá em cima, e aqui já tá escuro, bom, eu não vou até lá, só vou mostrar aqui um pedacinho, olha, até lá em cima, gente, esse museu é muito grande, então aqui a maioria é só quadros dele, vou parar um pouquinho e já vou mostrar, ó, mais um pouquinho aqui, dos quadros, eu subi uma, a rampa inteira, então isso aqui é um caracol, ó, vários quadros de Ville Zublique, várias obras de arte dele, aqui tô chegando no outro setor, vai ter essa porta, lá para dentro tem algumas obras, antes tem essa entrada aqui, ó, vamos ver o que que tem aqui, ai, um degrau, não vi, aqui, ó, outra obra de arte dele, gandona, aqui, lá tem outro corredor, já tô lá, em cima, aqui tem mais esse, pra subir aqui, ó, deixa eu ver pra onde é que sobe aqui, quero ver o que que tem lá em cima, olha, e todo corredor, com outras histórias, acho que outros artistas, aqui, ó, obra de Zublique, ó, que desce, que sobe, olha lá, que legal, aí eu vou ver o que que tem lá em cima, como eu sou curiosa, ó, ó, o que que tem aqui, acho que eles dão aula de pintura aqui, ó, é só um, uma área aberta, é, aqui, os ônibus antigamente, primeiro ônibus da Alta Via São José, fundada por Pedro Manoel Serafim, acervo da família Nunes, primeiro ônibus antigo, que ginástica era São Jesus de On, que antigamente, onde era, subida da catedral, antiga catedral de Tubarão, aqui a ferrovia, Tereza Cristina, aqui, a esquina de Vidal Ramos, trilhas, no hospital, aqui é uma pracinha do arquivo, aqui a antiga catedral, ó, catedral, onde sobe a antiga catedral de Tubarão, aqui são as, que eles fazem pinturas aqui, ó, ó, acho que tem aula de pintura aqui, ó, tem um quadro aqui, que eu acho que alguém está ensinando a fazer, as pinturas, aqui, gente, é o centro de Tubarão, mostrar um pouquinho para vocês, ali é o museu, acabei de mostrar para vocês, até lá em cima, lá na frente o hospital, mas não dá para ver, aqui, ó, praça Shopping, aqui é uma construção, aqui é a pracinha, vou mostrar uma pracinha para vocês, aqui tem um monumento à Bíblia, ó, um monumento à Bíblia, se o Senhor não identificar a casa em vão, trabalham os que identificam, se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela, em Salmos 127, muito legal esse monumento à Bíblia, quero mostrar um pouco, que a Prefeitura fez aqui, para deixar o jardim mais bonito, olha que bacana, o Bancos, o Vasgarim cuidando da, da pracinha, quero mostrar aquele outro lado da pracinha, ficou mais bonito ainda, atravessar aqui a rua, aqui tem uma florecultura na esquina, olha lá as árvores, que lindo, cheio de árvores centra, aqui a florecultura na esquina, olha aqui, árvores centenárias, de tubarão, tudo bem, cuidado, quem quer visitar tubarão, é uma cidade linda, olha aqui, aquilo ali é lindo, olha, o que vai fazer para mim, não tem espaço ali em casa, olha que lindo isso aqui, isso aqui, os dados dos barãos que já mostré para vocês, lá no Museu Antiga, e aqui é a Nova, lá dentro está de reformas, lá ao lado é a Rádio Tubar, que é transmitida às missas todos os domingos de manhã. Então Tubarão tem muitas histórias, né, contam histórias, lendas, que esse nome é devido a um índio nativo de antigamente, que é Tupanharon, quer dizer pai feroz, então é dedicado a esse índio, conta histórias, não sei, conta histórias nas escolas, que é assim então, a história do Tubarão. Então ela é conhecida como Cidade Azul, ela tem um rio que atravessa, divide as duas partes, dos dois lados da cidade, divide um rio, né, conhecida como Cidade Azul. Aqui é onde é a cripta da catedral, embaixo, que é a catedral em cima onde eu mostrei, né, agora aqui desce, onde está sendo realizadas as missas, enquanto tem a reforma da catedral. Desce ali para mostrar um pouquinho lá dentro. Então aqui é a cripta. Aqui tem uma entrada, aqui assim, comecei a mostrar aqui, ali é o confessionário, lá é mais uma obra do Feliz Oblique. Aqui, a câmera está escura. Deus, assim, ao redor do mundo, com as suas mãos, estão as pessoas ali. Então aqui, olha que lindo, Deus está presente. Aqui é o altar da cripta. Olha a luz. Olha que lindo. O que o Padre fica de frente para as pessoas. Aqui é a Torre da Gratidão. Aqui é a Torre da Gratidão.